A campanha Janeiro Branco, que visa trabalhar a saúde mental, deve iniciar nesta segunda quinzena do mês de janeiro. Por enquanto, as atividades estão sendo realizadas internamente. É uma quinzena em que os trabalhos estão retornando, então a gente está organizando a equipe, fazendo trabalhos internos com as equipes dos CAPES, para que a partir do dia 15 a gente possa estar realizando de fato, em massa, a campanha do Janeiro Branco. A pandemia fez aumentar a demanda pelos serviços de psicologia e psiquiatria do município. Foram mais de 24 mil atendimentos somente em um dos Centros de Atenção Psicossocial de Caxias, o CAPES-AD. Os dados já eram crescentes, a pandemia acelerou esse processo, mas há uma necessidade em massa, de fato, de que cuidemos da saúde mental. Há muitas pessoas com ansiedade, há muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com situações emocionais que precisam ser tratadas a ponto de que não chegue a desenvolver um transtorno. Há muitas pessoas com sintomas que nem sabem que são sintomas de adoecimento emocional ou mental. Acham que possa ser, no caso de uma ansiedade, acham que possa ser um AVC, um problema de pressão arterial, de coração, nunca de saúde mental. Então é necessário, de fato, que tenhamos essa consciência de que nós não somos só corpo, nós somos mente, e se na mente não vai bem, lugar nenhum da nossa vida vai bem. Os pacientes buscam o serviço por diversos motivos, buscando soluções de problemas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtornos de personalidade, esquizofrenia, hiperatividade, além de comportamentos autolesivos, dentre outros. Atualmente, Caxias conta com três centros de atenção psicossocial. O CAPS 3, no bairro São Francisco, funciona 24 horas. O CAPS AD3, que é para pessoas que têm dependência química de álcool e outras drogas, funciona 24 horas no Salobro, do lado da ABB. O CAPS Infanto Juvenil, para criança, adolescente e jovem até 17 anos, lá no centro, na Rua Monel Gonçalves, de segunda a sexta, horário comercial. Esses são os pontos de atendimento. Eu posso ir como demanda espontânea, mas eu posso passar por outros serviços e ser encaminhado para os serviços de saúde mental.